Vamos acionar agora a nossa repórter Beatriz Manfredini, que está em Porto Alegre e tem mais informações sobre o lago Guaíba, que pode bater nível recorde mais uma vez. Boa tarde, Bia. Que tragédia, hein? Como é que está então essa história de que a prefeitura de Porto Alegre está tentando construir uma cidade provisória? Conta pra gente desse risco de outro transbordo do rio Guaíba. Oi, Capês. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, uma preocupação que a gente já vem relatando aqui desde ontem, né, e que segue nesta terça-feira. De acordo com especialistas, hoje o rio Guaíba pode atingir níveis recordes maiores do que a de duas semanas atrás, quando atingiu o maior pico da história. E o fato é que o volume de água, o nível de água, vem sim subindo. E pra quem tá me assistindo, eu tô num elevado, né, o elevado Eduardo Utsic. E a gente veio até aqui pra mostrar pra vocês, enquanto a gente conversa, um dos principais pontos de resgate que a gente tem aqui na capital gaúcha. É neste local em que se concentram inúmeros voluntários. Chega agora a Força Nacional aqui, em um carro, polícia civil, militar, ambiental, defesa civil. É realmente um ponto de resgate. Por aqui, por essas águas, os voluntários e as autoridades resgatam pessoas principalmente vindas do bairro de Humaitá, também do centro, do Sarandi, diversos bairros aqui próximos à região central. E eu já vim aqui em outros dias, inclusive no fim de semana. E o que a gente percebeu, a nossa equipe, é que a água tá muito mais alta hoje do que estava no fim de semana. Isso porque, né, durante o fim de semana, portanto, choveu bastante, não só aqui em Porto Alegre, como em diversas outras cidades do estado. E aí, isso encheu mais uma vez os rios que já estavam cheios. Então, o rio Caí, rio Taquari, rio dos Sinos, e todos eles deságuam aqui no rio Guaíba, que então está enchendo desde ontem. Durante a semana passada, o nível começou a baixar. Nós chegamos ali a 4,57 metros, mais ou menos. E hoje, nós já temos 5,22 metros. Lembrando que o pico foi de 5,3 e que, de acordo com especialistas, nesta terça-feira ainda, o nível pode chegar a 5,5 metros. Muito acima do normal e muito acima do nível de enchentes. Mesmo com a água subindo, a gente, então, continua acompanhando esses trabalhos de resgate. Inclusive, diversos bairros, não só aqui de Porto Alegre, mas de cidades dos arredores da região metropolitana pelas quais a gente circulou, a polícia e os voluntários fizeram um trabalho de novo de pedir para quem tinha voltado para casa para sair, por conta desse risco do nível da enchente aumentar nesta terça-feira. Hoje, não é o primeiro local de resgates que a gente vem acompanhar, e nós já vimos diversas vezes o pessoal indo para a água, tentar chamar quem está resistindo a sair, a sair justamente por conta desse risco da enchente ser ainda pior nesta terça-feira. Por enquanto, então, o nível do rio Guaíba está em 5,22 metros. Este ponto aqui, então, a gente está vendo uma movimentação intensa. É gente para todo lado, chegando e saindo. A gente está vendo a Força Nacional, polícias. Isso porque a maior parte das viagens de barco pelos bairros estão sendo feitas, ou precisam ser feitas, pelo menos, com apoio de forças de segurança. Isso porque, como os bairros estão muito abandonados, há inúmeros relatos de criminosos se aproveitando dessa situação. Seja roubando barcos e iatios, seja entrando em casas, se apoderando de lugares. Então, a gente começa a ver uma presença maior de polícias neste momento aqui na região. Aqui tem toda uma estrutura para quando os resgatados saem da água. Eles recebem já medicamentos, troca de roupa, alimento. Também tem um espaço também para medicamentos, alimentação e cuidados com os pets. Tem um serviço enorme aqui montado por voluntários. São diversas tendas. Sobre o fato de construir uma nova cidade ou tentar, a Prefeitura de Porto Alegre disse que esse é um assunto ainda tratado internamente, mas não negou que está discutindo isso. Tem muitos desabrigados, tem cerca de 14 mil pessoas em abrigos aqui em Porto Alegre. Então, é preciso uma solução, pensar para onde vão essas pessoas, porque mesmo quando a água baixar, muita coisa vai precisar ser reconstruída do zero. Esse é um pouco do cenário aqui então, Capês. Agora mesmo eu estou vendo o pessoal chegando com casinhas de gatos, com os resgates acontecendo. São muitos barcos indo e vindo nesta terça-feira, ainda mesmo tantos dias depois do início das enchentes. Bia, Porto Alegre tem mais ou menos 1 milhão e 500 mil habitantes, 1 milhão e 400 mil habitantes. A região metropolitana chega ao triplo disso. Numa cidade provisória seria uma cidade com vários abrigos provisórios para todo esse pessoal, para grande parte dessas pessoas. Existe algum tipo, embora o assunto seja tratado internamente, tem alguma estimativa de quanto seria preciso? Eu já vi o governador Eduardo Leite falar em Plano Marshall e que seriam necessários 19 bilhões de reais para a reconstrução do Estado. O que eu acho ainda insuficiente. Então, para você tirar uma cidade e deslocar em uma cidade inteira, ou pelo menos uma grande parte dessas pessoas, por exemplo, centenas de milhares, para um outro local, que tem que ser um local seco, então tem que ser um local distante, e ainda reconstruir, existe alguma estimativa? Você ouviu algum comentário? Embora o assunto seja tratado internamente ainda? Não, ainda não. São pouquíssimas informações disponíveis. O que a gente sabe é que isso está sendo pensado, inicialmente, pelo menos, para bairros da Zona Norte. Então, é uma população específica aqui da cidade de Porto Alegre, e não para todos os bairros afetados, e não para toda a população atingida. Inicialmente, de acordo com informações preliminares, ainda seria feito um levantamento mesmo dessas regiões que precisariam ser reconstruídas do zero, porque ainda há alguma expectativa de que, depois que a água baixasse, consiga limpar as casas e fazer ali um processo em cima da estrutura que ficou. Mas é que tem locais em que a estrutura ficou completamente comprometida, porque a água chegou no teto. São diversos relatos desses, não só aqui em Porto Alegre, mas em toda a região metropolitana. Mas não há uma expectativa ainda, são conversas internas, e a gente não teve acesso a mais detalhes até o momento. Ô Bia, vou te fazer mais uma pergunta. Eu nunca vi uma solidariedade de todo o país, da sociedade civil, como está acontecendo. Toneladas e toneladas de medicamentos, alimentos não perecíveis, pessoas aí mesmo, de Porto Alegre, da região metropolitana, efetando salvamentos históricos. E também tem muita gente perguntando, Bia, muita gente tocada com esse assunto, que é a questão também dos animais. Porque dizem, ah, não é tão importante. É importante também, tudo é importante. E quem quer colaborar, está perguntando como é que está a situação dos pets, dos cachorros, dos animais. Vimos aí o resgate do cavalo, o caramelo, que estava se afogando. Um outro cachorrinho também, que foi salvo. Toda vida, eu acredito que toda vida seja importante. E as pessoas querem colaborar enviando ração. Como é que está? Como é que está a situação aí, em geral? Dá uma geral de Porto Alegre para a gente, em tudo e também essa questão dos pets, dos animais. Olha, Capês, em relação aos animais, a gente já circulou por pelo menos três estruturas que recebem esses bichinhos que foram resgatados. O que eles me disseram? Que eles precisam de doação de ração úmida. Isso é importante, porque muitos animais são idosos, não conseguem comer a ração comum, que é o maior tipo de doação que vem chegando. Também me disseram que precisam de jornal, de luvas para o manuseio desses animais. Foram esses... Ah, e correntes. Me lembrei também de correntes, porque os animais, normalmente, eles ficam colocados numa estrutura individual ou, dependendo do tamanho do bichinho, um dois ou três por cercadinho. E eles colocam na coleira ali para que tenham controle, para que não fujam. Eu fui, por exemplo, em um abrigo recentemente, que eram 450 animais. Então, eles precisam dessas coleiras para conseguir amarrar os bichinhos nos cercadinhos em que eles ficam, para que eles não fujam e para que eles tenham algum controle. Mas são diversos abrigos de animais. É impressionante o número de abrigos. Tem abrigos para pessoas, que também recebem os animais. Então, quem foi resgatado com o pet, quem levou o pet, tem muitos abrigos que conseguem. Tem um espaço para que esses pets fiquem colocados. A gente visitou ontem mesmo, em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. E tem os abrigos só para pets, que aí, no caso, são para os pets que ainda não encontraram os donos. Tem toda uma organização. Eles tentam achar os donos. Tem grupos de WhatsApp para isso. Eles são identificados. E nesse local, por exemplo, que a gente está, aqui no viaduto Eduardo Utsig, quando a gente sai daqui, tem umas estruturas, é que a gente está em cima do viaduto. Mas embaixo, tem diversas tendas, parecidas com essas aqui à minha direita. Por exemplo, tem uma tenda ali de pedidos de resgate. As pessoas vão ali, né, para cadastrar um endereço, cadastrar uma situação em que precisam que um barco, um bote vá. Então, são várias tendas dessas, em maior ou menor tamanho. E tem uma tenda gigante aqui, em outros pontos de resgate, para pets. Então, eles normalmente já chegam do barco enrolados ali em uma toalha ou em um papel térmico, para não sentir frio. Depois, eles já recebem ali um primeiro tratamento. Então, recebem comida, tem uma parte ali de medicação. Vou até ver se a gente consegue ir lá mostrar para vocês do outro lado do viaduto. Ele está fechado, ó. O viaduto está completamente trancado por aqui. Então, a gente consegue transitar. E aí, tem todo esse cuidado, então, com os pets. Eles recebem a medicação, recebem a alimentação. Então, todos os pontos de resgate têm essa estrutura, feita pelos voluntários, pensada. Olha, aqui a gente consegue ver, olha quantas tendas. Acho que dá para ter uma noção. Cada tenda tem uma funcionalidade. Então, tem a tenda dos pets. Essa aqui, bem na nossa frente, é a tenda da alimentação. A pessoa sai resgatada e pega ali uma quentinha, pega um alimento. Tem a tenda da farmácia, tem até tenda de carona solidária. Então, é o pessoal que disponibiliza o próprio carro para levar essa pessoa resgatada para a casa de algum parente, de algum amigo, ou até mesmo para um abrigo. E lá no fundo, a última tenda, é uma tenda enorme, é a tenda pet, que tem um espaço bem grande para esses animais. Então, essa cena é daqui das proximidades da Avenida Cairu, aqui na região mais central de Porto Alegre. Mas é uma cena que se repete em toda a cidade. Todas essas tendas aí feitas pelos voluntários, Capês. Ô, Bia, no momento que são 14 horas e 57 minutos, 14h57, horário de Brasília. Nós estamos correndo com o tempo, mas ainda há uma pergunta. As pessoas estão querendo saber se essa tenda que está aí é uma tenda feita pelo poder público ou por particulares. Então, o Wilson Pedroso vai te fazer uma pergunta. Você já emenda com essa resposta aí. Wilson Pedroso, a última pergunta para a Bia Manfredini. Beatriz, eu tenho uma curiosidade. Existe, você tem o sentimento que existe um real esforço entre a sociedade civil e a defesa civil, os bombeiros? Ou seja, governo e sociedade civil estão com uma sinergia e trabalhando juntos? Olha, para ser bem honesto, o que a gente mais vê, este é um ponto que ficou meio oficial de resgate. Então, a gente tem, sim, a presença de muitas autoridades. Corpo de bombeiros, defesa civil, polícia militar, polícia ambiental. Mas são muitos pontos pela cidade. Quando a gente passa de carro, é muito impressionante. Porque em cada rua é um bloqueio, em cada rua a gente dá na água, cada esquina tem um rio diferente, digamos assim. Então, na maioria dos pontos, o que a gente sempre vê são voluntários com os seus barquinhos. Pode ter certeza que em toda a rua lagada vai ter um voluntário ou um morador tentando ajudar e tentando acessar as próprias coisas com o seu barquinho. A presença das autoridades a gente vê mais nesses pontos tidos como oficiais e estratégicos. Então, em que eles se reúnem junto com a sociedade civil, junto com a população, para ajudar nesses resgates. Então, esse ponto que a gente fala é um ponto que reúne resgates de diversos bairros. A usina do gasômetro é um ponto de resgate que pega as pessoas da região das ilhas. Então, a gente vê a presença maior das autoridades nesses pontos estratégicos e maiores. Mas, como eu disse, tem um rio em cada cruzamento por aqui. E aí, a grande presença mesmo que a gente tem são dos voluntários. E as grandes tragédias mostram o melhor e o pior em cada ser humano. Muito obrigado por sua participação.